E na hora de comprar um microcomputador existem pelo menos dois itens imprescindíveis na hora de você realmente definir por uma compra. Primeiro, a necessidade de uso. Você não vai comprar um microcomputador todo sofisticado se você não precisar disso. A JR System vai orientar você, tem o pessoal todo capacitado. Outra dica legal, custo-benefício. Você vai ter que comprar aquele microcomputador que te oferece o melhor custo-benefício, não é isso? Exato. Outra dica, tem que ter nota fiscal, tem que ter tudo direitinho. Garantias discriminadas. Isso é muito bom. E outra dica também, você que é advogado, engenheiro, designer, publicitário, jornalista, pode entrar em contato com a JR System que vocês vão indicar o microcorreto. A gente vai estudar a sua necessidade e vamos trazer a melhor configuração possível. Bom, hoje nós queremos dar um exemplo de preço só para você ter mais ou menos uma noção. Esse aqui é o M2-300. Exato. O kit multimídio completo, monitor de 14 polegadas, teclado, mouse, 32 MB de memória RAM, com HD de 3.2, máquina completinha, gente. Quanto custa? Isso aí, R$ 1.299. E com esse preço, Sérgio, dá para fazer em duas vezes? Dá, tranquilo. Pode vir a gente fazer em duas vezes sem juros. Que maravilha. Isso aí, e quem precisar fazer em mais vezes? Até quando? Até 1 a mais 15 pela financeira. Puxa, tudo isso de tempo para você comprar seu microcomputador. Agora, se quiser, um Pentium 3, 500, eles vão fazer a configuração que você quiser. Assim? Exato, com a melhor performance possível. Não pode perder, não. JR System, segunda a sexta das 9h às 7h, sábado, mesmo horário, domingo das 10h até às 5h, na rua Bonifácio Cubas, 411, na freguesia do O, 3955-1299. O outro endereço é rua Joaquim Guarani, 105 no Brooklyn, o telefone lá? 5184-0206. E o Tijuco Preto, 188, lá no Tatapé, o telefone, você sabe lá? 6193-0002. JR System. E o Tijuco Preto, 188, lá no Tatapé, o telefone, você sabe lá?